Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de exercício resolvido para vocês. E hoje eu trouxe um exercício com a temática de porcentagem, cálculo de porcentagem. Trazendo, claro, sempre dicas muito valiosas para vocês resolverem as questões da maneira mais prática possível. Vamos observar esse exercício aqui. O quadro abaixo mostra o preço dos produtos arroz, feijão e macarrão em reais no mês de janeiro e no mês de dezembro em um ano aleatório, um ano qualquer. Aqui nesse quadro nós temos o produto arroz, feijão, macarrão, 1 kg, 1,5 kg respectivamente, o mês de janeiro e o mês de dezembro. Então nós temos um período de 12 meses onde tem registrado o valor em reais do preço dos produtos em janeiro e posteriormente em dezembro. Vamos ver o que o exercício pede, olha só. Com base nos valores do quadro, qual a porcentagem de aumento do arroz no período de tempo registrado. Então lembra sempre o seguinte, pessoal, os números aparecem para vocês no exercício por dois motivos, ou para te ajudar ou para te atrapalhar. Por que eu digo isso? Porque aqui o exercício pede do arroz. Então o feijão e o macarrão não é importante para a resolução deste exercício aqui. Muito bem, então nós vamos precisar somente das informações do arroz. Trazendo aqui então para essa tela, mais uma vez o quadro onde está o preço dos produtos, nós temos aqui então os preços de cada um deles. E aqui do arroz então, R$3,50 para R$3,85. Em janeiro custava R$3,50 e foi para R$3,85 em dezembro. Até aí tudo bem, eu sei que teve um aumento aí de R$0,35. Só que como que eu sei em porcentagem? Galera, é o seguinte, porcentagem é uma medida relativa, que sempre leva em consideração dois valores. E nesse caso, para a resolução do exercício, nós vamos precisar dos valores do preço do arroz de janeiro, que foi R$3,50, e de dezembro, que foi R$3,85. A partir desses dois valores, nós podemos tranquilamente calcular a porcentagem. Qual que é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Uma dica bem prática para resolver cálculo de porcentagem, quando se pede quanto aumentou, quanto diminuiu, de uma forma bem simples. Em primeiro lugar, é importante você saber a diferença entre os dois valores. Então, eu coloco aqui para vocês, olha só, R$3,85 menos R$3,50 é igual a R$0,35. Então, a diferença entre janeiro e dezembro é R$0,35. Isso que importa para a gente para calcular a porcentagem. Sabendo que é R$0,35 a diferença entre janeiro e dezembro, eu consigo, então, encontrar a porcentagem. Como que eu faço isso, então? Outra dica valiosa, para você saber a porcentagem de aumento de um produto em um determinado período de tempo, basta você pegar a diferença encontrada entre os dois valores e dividir pelo valor inicial, sempre pelo valor inicial, que nesse caso aqui é R$3,50. Então, eu vou fazer o seguinte, uma divisão da diferença encontrada, R$0,35, por R$3,50. Eu vou encontrar um valor de 0,1. Tudo bem, esse valor de 0,1 ainda não está em porcentagem. Para eu passar um valor em porcentagem, basta eu fazer a multiplicação por 100. Nesse caso, então, eu vou ter 0,1 multiplicado por 100, que é igual a 10%. O arroz, então, teve um aumento de 10% entre janeiro e dezembro. Esses R$0,35 é o valor absoluto e 10% é o valor relativo. Então, fica muito fácil, muito tranquilo para você resolver qualquer questão de porcentagem. Feito isso, então, pessoal, eu vou deixar um desafio para vocês. Como você já perceber, nós temos mais dois produtos aí, o feijão e o macarrão. O feijão que custava R$4,20 em janeiro e passou para R$4,83 em dezembro. E o macarrão, R$2,35 para R$2,82. Então, eu pergunto para vocês, qual foi a porcentagem de aumento do feijão e do macarrão nesse período de tempo? Resolva e deixe nos comentários para a gente continuar as nossas discussões. E ainda, se tiver dúvidas, também deixe aqui nos comentários. Beleza, galera? Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.